Aplausos 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 Tchau. Aquele eterno e meu paraíso Esse sujeito não é bem popular Onde a classe é o meu juízo O que foi que inventou Que nasce somente Que newi o meu juízo Quer quem não seca Onde a classe é o meu juízo Onde a classe é стар Estou enorme Onde a classe é o meu juízo I will be, I will be, I will be, I will be, I will be Isso aí Esse é quase o chip novo inteiro na ordem Certo? Isso!